Descaso com o serviço de recolhimento de animais mortos, isso na zona leste de Ribeirão. O corpo de uma mula atropelada impressiona pedestres e motoristas que transitam por uma avenida. Enquanto isso, animais de grande porte continuam soltos pelas ruas da cidade. A cena impressiona quem passa pela calçada na avenida Alfredo Ravanelli, na zona leste de Ribeirão Preto. É desde amanhã da quarta-feira que o corpo da mula está nesta valeta. E a suspeita é que o animal tenha sido atropelado por uma moto. Essa avenida aqui é muito perigosa. Sempre tem animais por aqui jogados, andando aqui tudo. Tinha um monte de vaca, até porco parece por aqui. Fazer o que, né? Tem que chamar alguém para atirar. Porque se não se deixar ali, já era. A única medida tomada a partir da morte do animal foi a sinalização com esse cavalete. O que a população relata é que sozinha não tem voz para que o serviço de remoção funcione efetivamente e que a carcaça do animal seja retirada daqui. Aí pagamos impostos que a história é que reverte a benefício do povo. Só que aí você anda pelas ruas, cadê a reversão do imposto que a gente paga? Então é isso. Precisa o poder público se conscientizar que ele precisa fazer a parte dele. No último final de semana, um cavalo atropelado na Via Norte causou transtorno aos moradores do Marinseque. Os comerciantes ficaram prejudicados e tiveram o animal recolhido apenas após o pedido da reportagem. Tem o bar aqui do lado, nós também trabalhamos aqui o tempo todo. E nós precisamos retirar, né? Porque não vai aguentar, né? Se ficar até o final de semana, nós não vai aguentar ficar aqui. Vai ter que acabar fechando o estabelecimento também. O problema com o recolhimento de animais de grande porte não é atual em Ribeirão. O contrato de serviço não paga, aí o serviço para. A informação que nós temos no Conselho Municipal de Bem-Estar Animal é que esse serviço foi interrompido no final do ano passado. Agora a minha pergunta é a seguinte, cadê a gestão pública para esta cidade? A protetora de animais relata que o problema não é apenas com a retirada do corpo já morto. A prefeitura deveria ter a sensibilidade, ela tem veterinários, veterinários que são pagos para trabalhar. Por que que os veterinários não foram até o local dar um fim digno para esse animal se ele não tinha condições de ser salvo? Enquanto isso, o cenário de cavalos e outros animais de grande porte livres pelas ruas também são registrados em outros pontos da cidade, como no bairro Jardim Juliana. Fica dia e noite, fica mexendo nos lixos, joga os lixos tudo para o chão, vai provocar um acidente. Porque primeiro, meio dia que se de manhã é cheio de criança. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube. O animal que estava na valeta da Avenida Alfredo Ravanelli foi recolhido pela Coordenadoria do Bem-Estar Animal hoje e durante a manhã, após a gravação da reportagem. O animal que estava na valeta da Avenida Alfredo Ravanelli foi recolhido pela Coordenadoria do Bem-Estar Animal